Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thelma D'Eduard e está começando mais um vídeo! No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um jogo novo que se chama Episódio, é no estilo de Zoe que tem uma historinha e a gente vai conforme o tempo escolhendo as decisões que vão afetar para o futuro dessa história Então é isso gente! Esse vídeo aqui é a segunda parte, vou deixar a primeira parte aqui na descrição para vocês irem lá assistir, tá bom? Recomendo vocês assistirem a primeira parte, depois voltar aqui e continuar assistindo, beleza? Então é isso gente, essa daqui é a segunda parte vamos continuar aqui com o jogo porque está muito, muito, muito legal e é isso, agora chega de enrolação e partiu começar a jogar! Temos mais dois bons partidos se juntando a nós Gente, mais gente? Quanta gente! Dêem as boas-vindas aos melhores amigos Ben e Vindy! Meu pai amado! Oi! Nem tudo pode ser só jogos e cachaça Estamos aqui procurando por amor Hora do primeiro desafio Encontros rápidos Meu pai! Tem 30 minutos para conversar com 3 pessoas A escolha Depois cada uma irá votar Em quem quer manter na mansão 10 de vocês serão eliminados hoje à noite Então se misture e dê o seu melhor Com quem você quer conversar? Ela vai ser lésbica Não gostou, né? Se mata Enfim Que loucura agora! Eu sou louca É mesmo Estou amando Já amo tudo isso Sim, eu preciso sacudir meus nervos Sacode logo! Então de onde você é? Miami Los Angeles Nova York Los Angeles Porque eu sou chique Nossa, que legal! Los Angeles É um lugar incrível E você? Adivinha Tá, você tem cara de uma garota do Costa Leste Estou sentindo uma vibe de Costa Leste Você é de algum lugar pelo centro? Hum, você tem cara de ser uma garota da Costa Leste Adivinha aí? Sabe de uma coisa? Não vou te contar Quê? Não é justo Obrigado Veja que Não tem tatuagem Se tivesse que fazer uma O que faria? Uma baleia Uma folha A letra de uma música A letra de uma música Com certeza a letra de uma música No meu tornozelo Eu sei Costelas Onde é tornozelo mesmo? Gente, meu pai Aula de ciências passada É ciências? Sei lá Letra de músicas no meu tornozelo Isso é sexy pra caramba Talvez em algum momento Possamos fazer tatuagem juntos Claro Deveremos fazer Ela é muito gata Eu já me sinto à vontade com Lucy Ela me deixa tão à vontade E agora? Temos mais cinco pessoas se juntando à mansão Meu Deus, gente Quanta gente Conheçam Georgia e Dali Oi, nossa Como isto é incrível Mal posso esperar para conhecer todos E Theo Que veio de Londres Prazer em conhecê-los Por fim Will e Cassie E aí, galera? Já nos beijamos no caminho para aqui Meu Deus, é isso? Tá expondo tudo, ó E agora é hora de trocar Ah, isso foi tão rápido Espero que possamos fazer isso novamente Gostei de conhecer Amiga, você está indo muito bem Com quem quer conversar a seguir? Alguém novo Alguém que eu já Conversei antes Alguém novo Não Não Eu queria alguém Não Eu queria aquela menina lá Como que volta? Vai tu, Cassie Adoro a Cassie Ela está na praia Eu ouvi Cassie dizendo que você era o tipo dela Ah, uma pequena dica Ela adora cozinhar Ainda bem, porque eu não gosto O que eu faria sem você? Que bom que está aqui Queria muito que tivéssemos a chance de conversar Qual é a sua estação do ano favorita? Ouvi dizer que sou seu tipo Gosta de cozinhar? Sim, eu amo cozinhar Sempre gostei de uma garota que sabe Se ajeitar pela cozinha Eu apertei sem querer Diga-me algo sobre você Que ainda não mencionou para ninguém Eu amo manhãs Eu nunca me apaixonei Eita, como isso é possível? Não gosto de sentir vulnerável Sou uma cebola Leva um tempo para me abrir com alguém Entendo Mas deixar se apaixonar é tão bom Vou falar nada Vou ficar em silêncio Posso te garantir que vale a pena te deixar levar Às vezes não, viu Mona? Vou te contar Você fala como se tivesse muita experiência Sim, ela é pegadora Olha ela Mas agora falando sério Eu sei como se sente Se acabarmos fazendo match Prometo levar as coisas devagar Isso é muito gentil Gente, a Tinder agora A casa do Tinder, né? Olha para esse céu azul Sim, este lugar é lindo É até loucura pensar em tudo o que pode acontecer aqui Verdade Por exemplo, podemos estar noivas quando isso chegar ao fim Que precipitada Não é? Isso é louco Estou bem curiosa Bem, eu realmente espero que... Troca! Ah não Meu Deus, gente Precisa gritar? Ficam mesmo bem juntos Só estou falando Até breve Essa será a sua última conversa Ah, eu já cansei Já não quero mais Tu, gostei de você Ok Eu vou escolher a Zoe Eu vou na Zoe Beleza Então sabemos que Zoe realmente se deu bem com Isadora Mas você é um milhão de vezes mais legal que ela Então vá fazer sua magia E aí, Yu? Preciso mostrar a ela o quanto eu sou mais divertida do que Isadora Quer nadar? Não, gente O que é isso? Quer jogar um jogo? Estou com vontade de me divertir O que estamos jogando? Vamos jogar desafio Desafio? Tipo jogo verdade de desafio Mas só com desafios Vamos lá Não gosto nem de... Eu, gente Eu não gosto de jogar nem verdade de desafio Imagina um que tem só desafio Desafio você a... Derramar este balde de água gelado sobre sua cabeça Nossa, vai pegar minha chapinha Aquelas Ah... Na boa Está muito calor É, realmente está Olha Não sei quem abriu a porta lá daquele lugar Está calor pra caramba Cadê a Elsa, gente? Aí quando a Elsa está, a gente manda ela embora, né? Enfim, o brasileiro Você dá um piscar de olho para a Zoe quando ela entrega o balde Você fecha os olhos Conta até três E depois o derruba sobre sua cabeça Pai do céu Está mesmo gelado Claro, né, gente? É um balde com gelo? Queria o quê? Ah, foi mal Minha vez Desafio você a... Chupar o meu dedo do pé Não, que nojo Me seduza com comédia Canta pra mim Canta pra mim Eu vou ser mais boazinha Eu não posso escrever uma música que não seja sobre você Não posso viver sem pensar em você Espero não chegar tarde demais para dizer que nada faz sentido Se não puder estar com você Que lindo Que voz linda Meu Deus, obrigada Amo cantar Estou com inveja Gostaria de saber cantar Já que não posso Eu danço Você é adorável Atenção Pode gastar seus fogos, né, no caso Em experiências divertidas Na próxima escolha terá a opção de gastar três fogos Não consigo tirar meus olhos de você O que você acha se eu te beijasse agora? Que isso, menina ousada? Eu quero Ai, vai Zoe puxa você contra o corpo dela Sua pele está quente do sol E sabe Peraí, gente Deixa eu ligar o vento aqui Senão eu morro Jesus, tá calor de verdade Juro pra vocês Meu pai amado Pronto Sua pele está quente do sol E sabe tão bem Estar coladinha assim nela Você olha nos olhos de Zoe E sorri Desesperada por este beijo Meu Deus, desesperada É diferente Ela se inclina E os lábios dela finalmente encontram seus Você sente explosões percorrendo o seu corpo E não pode deixar de sorrir enquanto ela beija Que isso? Uau, você é boa nisso Imagina O tempo acabou Todo mundo de volta para a mansão Para encontrar seus guias do amor Isso foi muito divertido Eu realmente gostei de sair com você Eu gostei de sair com você Que bom Vamos repetir Eu também Até mais E aí, lindeza E aí Como você está? Estou me divertindo muito Dá pra perceber Você está brilhando E agora? A gente sempre tem uma festa de arromba No primeiro dia Hoje todo mundo tem que usar branco Legal Tipo ano novo Mas me conta Quem chamou a sua atenção? Nossa, é difícil dizer Mas se eu tivesse que escolher Acho que eu me dei muito bem com Zoe Acho que Zoe, né? Foi a única que ela beijou Eu tive um encontro ótimo com Zoe Zoe é tão gracinha E eu sei que ela estava curtindo Essa sua energia divertida Agora vamos escolher a roupa branca perfeita Para ter certeza De que Zoe vai adorar E a pessoa lá tem que gostar da minha roupa Quem tem que gostar da minha roupa sou eu Desculpa, gente Meu lado militante fala mais alto Enfim Essas roupas foram feitas exclusivamente para você Nossa, estou me sentindo chique Eu mal posso esperar Para te ver nelas Ai, meu Deus Zoe vai adorar esse visual estiloso Gostei Tá, próxima roupa Esse vestido te valoriza nos lugares certos Zoe não vai conseguir desgrudar de você Nossa, você fica linda nas duas roupas Pois é, gente Quer ficar com qual? Eu não... Eu não tenho Eu não tenho moedas Mentira Ai, meu Deus Ai, fiquei feia Gente, eu não tinha Eu dei esse jogo Tem que ter coisa para escolher coisa Desculpa Que pena Tá na sua hora Divirta-se Gente, eu tô feia Pelo amor de Deus Socorro Gente, todo mundo bonito É só eu assim A música está batendo As bebidas estão fluindo E todo o grupo está relaxando Daí a gente começou a se beijar E do nada ela dá uma Arfag diz Você não é Dua Lipa Que é isso? Você nem parece a Dua Lipa Você é mais bonita Isso que é elogio Obrigada Ela está certa Que dia, hein? A moto passando Tchim, tchim A nossa primeira noite No amor em chamas Hora de girar a garrafa Legal A gente vai girar a garrafa E fazer uma pergunta Para quem ela apontar Todo mundo sabe brincar disso, gente? E aí a pessoa responde Com um beijo Vocês vão ver Tá, né? A garrafa está girando E parou No Vlad Lá vamos nós Lá vamos nós Beleza, Vlad Na gente Quem é que deu o primeiro beijo Com 13 anos Quando ainda usava aparelho? Isadora Você anda pelo círculo E para na frente Ela dá um sorriso maldoso Beijar ela de leve nos lábios Ah não Isadora agora Isadora Você se aproxime Beijo, Isadora Você parece Parece que ela está tentando resistir Mas ela não consegue Se segurar E se entrega Te beijando de volta Com uma paixão Passada Só porque a gente beijou Não significa que eu gosto de você Eu também não gosto de tu Mentira Tô mentindo Talvez eu esteja mentindo Mas enfim É... Por mim tudo bem Você deixou bem claro Que não tem nada Que eu possa fazer Para você me dar de ideia A resposta está certa Ah, Zoe Beijinhos Eu sempre arraso A garrafa está girando E parou em Zoe Zoe Quem é que nunca teve um caso De uma noite só? Zoe anda devagar Pelo círculo Parando De vez em quando Então ela anda Na sua direção Ela se aproxima e sussurra Para ninguém mais ouvir Aquele beijo na praia Me deixou querendo mais Eu não ligo Se você já teve um caso De uma noite só Ou não Eu quero beijar você Que gracinha Posso? Ai, gente Gente, eu vou chorar de novo, gente Eu quero Como eu consigo mais? Ai, não Eu não posso Você percebe que a rejeição Deixa a bala Que isso de que são? Você percebe que A rejeição Deixa ela abalada Zoe se afasta Envergonhada Tadinha da Zoe, gente Tô triste agora Eita, tadinha da Zoe Ok, gente Bonita Hora de todo mundo Se reunir No saguão E ver quem vai continuar Na jornada Do amor em chamas E quem vai ser eliminado Meu Deus Vocês não vão acreditar No que a gente Preparou para vocês Amor em chamas Está só começando Você conseguiu Conseguiu o que, gente? Ah, tá Mais um diamante Mais uma joia Ok Arrasou Você liberou Uma história nova Na sua estante Que bom Mais uma história Para a gente fazer Aqui com vocês Tá Amor em chamas Meu Deus O amor em chamas Está apenas começando Pronto para Aquecer as coisas No seu primeiro encontro Mostre-nos Do que você é capaz Olha Uma passada Tchau